Bom Vini na Contestar e Gana, é o único programa de concurso com o teu prêmio de bom conhecimento. Meu nome é Dixandra Kuiman e a gente está na Burger, que em Caracas vai para gravar uma outra edição de Yeng Yeng de Informação. Nós temos três temas esse momento aqui também, Corona, Variedade e Corçou. Guarda, folga na Facebook page, se ainda não conseguimos fazer, like e ativemos a nossa outra anexa para botar bem e participar. E a edição desse momento aqui está com o Teenager So. E a temporada de vacância, gostamos de fazer algo especial para nós. E aí Me sabe como que é um tempo de paz? Toma cinco minutos de bom dia para bom mês. Té Supremo está bom e feliz de estresse. Um copia de Té Supremo está facilita a boa gestão. Nante uma variedade amplia, passa na sua supermercada preferida e que é o Té Supremo. Té Supremo está com o Té Supremo. Té Supremo está com a propaganda, mas sou A.C.P.I.R.U.L.I.I.M.R.E.P.I.E.P.I.M.R.A. até aqui tão antes que eu tenho-me feliz. Então, eu tenho medo de ver minha equipe de produção também. Buscá-se no meu supermercado e desfrutá-se de um bom pirulí. Nós temos o primeiro participante a Awe Den Burger, que em Caracas vai montar e dê o seu nome. Meu nome é Paola. Ok, Paola. Quanto é? G5. G5. Então, gostar. G5. G5. E D6? G5. E até aqui porque professor Marzia? E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, Paola. Eu gosto de ouvir o processo de produção. Ok. Ok. Então, eu vou fazer uma garota de amigas e depois um um barzinho para nos continuar com essaickiidade, tá bom? Bom. Boa noite. Boa noite. Ok, Paula. Máquicas. O tema está corso. Você está nerviosa, tá? Más ou menos. Não importa. Eu tenho cinco perguntas. Eu tenho uma pergunta. Você está aqui para comprar? Não. Não importa. Depois de ver que eu estou olhando para o trabalho, então nós estamos com a hora de se passar. Bom? Ok. De tema corso, nós temos Paola aqui, nós vamos começar com a primeira pergunta. A casca de larajá está em matéria prima para trazer a Kiko. A. Ponte crema. B. Liquor de corso. A. C. Vinha de corso. B. B. De pergunta 1, contesta B. Está correto. Liquor de corso. Óbvio. Nós temos duas perguntas também aqui. Nós temos três perguntas. Um instrumento típico que você usa para tocar wals. Tá? A. Chapi. B. Carra de orgel. C. Cacho. Of D. Matrimonial. B. De pergunta 3, contesta B. Está correto. Carra de orgel. E. Esta vez é a Aginana Berger que encarrega. Es vai junto com Paola. Ela é cita três perguntas. Tour 3 está correto. Nós temos uma pergunta. Um beijo aqui nós temos mais. A. A. E, uma pena frág stocka Zé. Pegar com o chão para a minha tour e coleção de perfumes em Nankunantim. Hum, o perfume aqui é todo sexy! Este é para um bom segura desse mês. Uau, não tem coleção para a gente de Hombar também. Este vai de olho para o meu acúmete hoje. Hum, se a mim senti eu louco na unha de Hombar, me saco tudo em Hombar de bom gosto. Uau, hot! A mim, trabalha com um para mim, um para minha pareja. Mas o vídeo deve saber, se há botão e que lanta boa sex appeal, passa a ser canada na Zelandia e põe-não para a formula secreto. Discover Fragantica Teste bom! Tidushi! Sakitun Burger! Sima e Hombar! Tugushion! Temos esse'll de ir para a gente de Paris. Temos de ir nos squares. Paula, quando você ainda vai? Tinha ainda, Che. Paula, você só deixa 2 perguntas. Sim. Então, você está segura que você vai com o tour? Não está pensando. Vamos com a pergunta 4, Shona. Qual é a isla que você tem que formar uma província especial de Holanda? A. Saba, St. Martens, St. Ustasias. B. Corso, Aruba, St. Martens. C. Saba, St. Ustasias e Boneiro. C. De pergunta 4, contesta C. Está correto. Saba, St. Ustasias e Boneiro. Ok, pergunta 5. E a última pergunta. De qual é a seguinte, isla também da sala para exportação? A. Boneiro, Saba, Corso. B. Boneiro, St. Martens, Aruba. C. Boneiro, St. Ustasias e Saba. C. De pergunta 5, contesta C. Está correto. A. Boneiro, St. Marcos. Ok, Paola, você sabe que conta passa? Agora você está a turno 5 perguntas, correto? Não. A. Boneiro, St. Martens, você vai receber um de 2 em volta. Qual você pode fazer 5 perguntas a mais para você ganhar 2 em Floride? Ok. Você vai me nervosa? Então nada, nós estamos com um break Então um beso nós está bem Seguindo com o body dos embala Bom? Estou bom É um dos Aqui tem um burger Sima é hamba Estou bom Estou bom Stop de papia e bang Burger King Maze Ora Burger King, have it your way Vou tambem de cança de bebê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê. Eu sou Super Juice Eu sou Super Juice Eu sou Super Juice de Mpiki Suku Just check label e comporban Com variedade de sabor exótico I am Super Justed Diferente, saludable, pagável E esta fria livre Por verla super Diferente, saludable Agora aqui, automaticamente Esta é a chance Para que isto de 2 envelopes Qual é para volver a ser um florim A trobe Bom, é rimas sobre 2 envelopes E te marquem aqui 1 e na Dupo nos mirar 4 pipira Isto de 2 temas De edição aqui Su tema está Corona Você está nerviosa, tá? Mais ou menos Esta não vai avisar Mas vai pagar a ser um florim Banco, isto de 2 envelopes Su tema está Corona Sony Trading Atrece uma variedade grande de cookies Mira um cookie duch Aqui tem uma apresentação Rope a par Para colorir E fazer um regalo Com a opção Para buscar um milhão Estabelecimento Para mais desfrutar Agora aqui Como segundo me Paola está um tiquinho nervioso Me deve oferecer um cookie Então vai para você De 2 envelopes Então nós vamos lá Com esse também E aí E aí Nós temos Paola Ela é a sua primeira envelopes Agora que eu também passo de 2 envelopes Para o tema está Corona Nosso bandone é sempre Nós começamos a fazer a primeira pergunta Correio E aí Agora, Paola saiu, eu acabo com o programa, Paola põe com pra turco e school. Então, eu quero dizer, vai com turco sempre. Pregunta 2. 1. Reina máxima, Anansi. A. Perú. B. Chile. C. Argentina. D. Holanda. C. E caso a direi, Willem Alexandre, Anansi na Argentina, vou contestar, está correcto. Pregunta 3. Qual é a princesa, Anansi na Argentina, é a seguinte pajaña e corona? A. Princesa Alexia. B. Princesa Amalia. C. Princesa Ariane. B. E primeiro, direi, Willem Alexandre, é a seguinte pajaña e corona. A contesta B. Princesa Amalia. Está correcto. Então, se tem 3 perguntas, a tour 3 está correta. Nós estamos aí para um break, então nós temos mais junto com Paola. A. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Burger King Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto